Oi pessoal! Conta, conta, conta... É isso mesmo, o Zé Pepe e do George! Olha onde nós chegamos! Oh, que fofo! É um dinossauro gigante, Helena! Você está realizando o seu sonho! A Helena adora o George e o dinossauro, né, Helena? Ai, gente, olha como é fofo! Aqui tem o jardim, tem a casa, aí tem o carro do Papai Pim. O que você achou aqui? Vamos sentar na tartaruga! Olha a realização! Agora sim o Gabriel está realizado! Oh, saudade que ele estava de um parquinho! Uhul! Uhul! Gente, está ligado aqui, olha! Travou a Laura! Olha a transparente, olha! Oi! Cadê o Gabriel? Está lá subindo de novo, olha! Gente! Gabriel, vem cá! Vem cá! Cadê você? Olha quem está lá! O Papai Pim! Vamos lá, vamos lá, dá um abraço nele! Fala oi! Olha só o que a Helena fez! O que você fez, Helena? Eu liguei os cataventos! Você ligou os cataventos! É um labirinto do jardim, é? E vocês acharam uma azeitona? Hã? É um sapo! Eu achei que era uma azeitona! Olha o que nós encontramos! O dinossauro do... Vocês vão andar no dinossauro! Olha que fofo! Você viu aqui as pegadas do dinossauro? Olha! Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Ele consegue chegar no bordo! Ah! É um labirinto! Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Ele não pode ir sozinho, mas é para ir junto! Tipo, eu vou atrás, ele vai, mas as meninas já podem ir sozinhas! Alegria! A alegria da Helena! Aí vai a Laura e um dinossauro, e eu e outro dinossauro! Olha o dinossauro! Já estou vendo as trinta voltas no dinossauro! Nós vamos dar, não é mesmo? Tchau, neném! Dá tchau, papai! Tchau! Foi muito legal! Tchau! Tchau, Gabriel! Tchau, Gabriel! Tchau, Gabriel! Cês ouro ouro子 artilão no cubo antes que começam o prazo. Música Música Tchau, tchau. Você tá sozinha aí, é? E pode isso? Olha aqui que eu vou chegar ali agora. Olha o que nós encontramos, meninas. O barco do vovô Cão. Olha que lindo, olha como é fofo. Quem vai nesse? Então vamos, corre, 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 corre. Vai. Como é que é que faz? Vamos lá, é nossa vez. Ah, já terminou. Adivise o que ele falou. De novo. O que você quer, Gabriel? O que é o que? Querem nosso brinquedo. Ah, que milagre. O balão, o balão. Nós achamos o balão da dona filha. You're feeling lucky today. Ih, a Helena pode ir? O balão da dona filha. Ah, ela foi embora. Espera, espera, espera. Espera, mamãe, espera, mamãe. Ele tá reconhezado, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está chegando, está chegando. Você viu a casa da Peppa? Ah, entendi. Foi legal, Gabriel? O que você acha? Está animado, hein? Tem uma turma! Vamos ver a minha torma! Vamos ver! Pode! Vai dar certo isso, minha mãe? Se vocês não verem a continuação desse brinquedo é porque não deu certo! Se vocês verem é porque deu! Vamos ver, Gabriel! Vamos ver, Gabriel! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver, Gabriel! Esse não é de neném, não? Esse é de menino? Sim! Vai subir e descer! Vai subir e descer, neném? Eu acho! Esse você não gostou, não? Não, não sei! Vai subir e descer! Vai subir e descer! Vai subir e descer! Vai subir e descer! Olha o Gabriel! Aqui eu estou normal! Aqui eu estou normal! Eu acho que a gente está mais baixinho, encolhido assim! Eu acho que a gente está bem encolhido! Olha isso! Olha aqui como o campeão está grande! Eu estou forte! Uau! Ele está muito... Olha o tamanho da minha perna, Julio! Olha aqui! Meu Deus! Olha aqui! O que? O que? A gente está baixinho aqui! Olha como a gente ficou pequenininho aqui! E aqui nesse? Nesse aqui! A gente fica... Deformado! Eu não acredito aonde vocês vão agora! Na casa da Peppa! Olha como é fofinho aqui! Olha a escada! Você viu que tem até a escada? Que bonitinho! As roupinhas penduradas! Os casacos de fruto! Eu estou precisando de um hoje! No caso! É a família Peppa Pig? Não acredito! O que aconteceu aí? A chave! A chave do carro do Papai Pig! Olha lá dentro! É porque a mamãe sabe de como vou a chave do carro! A Helena sabe todos, Julio! Meninas! Estão prontas para andar no carro do Papai Pig! Olha só! É uma montanha russa! Muito fofinha! Tchau, Gabriel! Tchau! That was pretty good, but I bet we can be... Quem está vendo o show da Peppa? E do George da Peppa? A Helena está realizando o sonho da vida dela, né, Helena? Gabriel, vai rolando! Vídeo acertado ao vivo! Não, não eu! Ae, a Laura tem boa pontaria, hein? Ae! Vai, Gabriel, vai, Gabriel! Mais um, mais um! Ixi, mais forte! Mais forte, mais forte! Bate aqui forte, bate forte! Ae! Uhul! Bate aqui, Gabriel, você conseguiu! Ae, conseguiu! Eu vou tentar acertar no rosa! Uhul, quase, Laura! E aí, meninas, prontas? Sim? Estão animadas? Eu estou dirigindo o mini volante! Dirigindo o mini volante! Ha! Hum, guia! Uhul! Uhul! Música pra vocês. Tem a da bicicletinha, né? Ai, vamos mostrar a da bicicletinha. Olha como é fofa essa parte da bicicletinha. É a bicicletinha deles. É muito bonitinha, ó. Tchau, né, Laurinha? Tchau, Helena. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.